Oi, pessoal, eu sou o Paulo Maron e vocês estão assistindo mais um Abrindo os Olhos. Hoje nós vamos falar sobre o movimento expressionista. Bom, o movimento expressionista começou na Alemanha, no início do século XX, e é lógico, depois se estendeu para outras formas de arte. Começou com as artes plásticas e depois se estendeu para a arquitetura, para o cinema, para a literatura. E, basicamente, foi um movimento que reagiu ao impressionismo e ao realismo. Ou seja, é um momento em que o artista, ou alguns artistas, começam a ter a opção por expressar e não descrever o que eles estavam vendo. Esse movimento tiveram alguns precursores, eu já citei sobre isso, o Van Gogh e o Gauguin. Mas, se a gente olhar um pouquinho para trás, houve outros precursores bem lá no passado. Por quê? Uma das grandes características do expressionismo, da pintura expressionista, é a distorção das formas, tanto do ser humano como qualquer forma da natureza. E também usar cores fortes, qualquer coisa que saia do realismo. E nós temos esses precursores, alguns pintores, entre o século XV e XVI. Eu vou citar aqui três, El Greco, Bohr e Grunewald. E também nós vamos ter um outro precursor importante, um pouquinho antes do final do século XIX, que é o Eduard Munch, e principalmente com o seu quadro O Grito, pintado em 1895. Nessa obra, vocês podem ver um homem gritando em cima de uma ponte, e ao fundo algumas montanhas, o céu, o lago. Mas a gente pode perceber que tudo isso é distorcido por linhas ondulantes. É como se todo, todo o cenário estivesse vibrando a partir do grito. Ou seja, toda a pintura está gritando. Essa expressão de terror dessa figura nos deixa um enigma. Por que ele está gritando? Mas o motivo dele estar gritando não importa. É o que ele expressa, que é o mais importante. Mas o movimento expressionista iniciou-se mesmo em 1905, na Alemanha, com um movimento chamado de Bruch, que é a ponte, com o artista Ernst Kirchner. O Kirchner vai nos mostrar justamente essas características da distorção das formas, do uso de cores fortes, e usar como temática sempre alguma coisa de repulsa, de morte, angústia, tortura, sofrimento. Então, essas são características do movimento expressionista. Esse movimento, como eu disse, se estendeu a outras artes e também a arquitetura. No próximo programa a gente vai ver como o movimento expressionista influiu na arquitetura também. E, é lógico, eu convido a vocês a pesquisarem um pouquinho também sobre o movimento no cinema expressionista alemão, que é justamente desse período, durante os anos 20 e 30, que segue esse conceito. Mas, próxima semana, arquitetura expressionista. Nos vemos no próximo Abrindo os Olhos.